Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos, nossos votos cordiais de muita paz. Gostaríamos de agradecer a honra e oportunidade de estar aqui, nessa instituição abençoada. Agradeço Oswalnice, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todo o corpo de direção, todos os trabalhadores desse santo lugar. O termo família, segundo os melhores estudiosos da sociologia e da antropologia de família, deriva do vocábulo latino famulus. Raiz latina, que possivelmente surgiu na Roma Antiga, que significa escravo, escravo doméstico ou povo conquistado. Uma vez, que na antiga Roma, a família não era um conglomerado apenas de pessoas que pertenciam à mesma árvore genética, genealógica, mas era um grupamento de pessoas em torno da figura de um patriarca, de um patrício romano, graças a quem reunia-se ali as potências basilares e os recursos essenciais para a formação dos filhos dos patrícios, os filhos do patriciado. Esses elementos não eram apenas feitos da mesma linha consanguínea, mas, sobretudo, aquelas pessoas que se incorporavam às famílias romanas, graças às conquistas que Roma encementava, gerando, portanto, a dominação de nações, de países, de terra, e os conquistados, principalmente aqueles que eram feitos de servos e de escravos, eram aglutinados nas famílias romanas, surgindo, mais tarde, a figura do pedagogo, que era um escravo política, cultural e filosoficamente mais bem esclarecido, colocado como professor e orientador para direcionar os filhos do patriciado romano em filosofia grega, em comédia, em tragédia, em idiomas internacionais, em metáforas, em ilustrações, em koan e na grande sabedoria da espiritualidade e da religião do passado, tanto quanto introduzir aquela juventude e infância romana ao pensamento mitológico dos deuses, ao panteão dos deuses romanos. A família, portanto, se deriva dessa expressão famulus, escravo doméstico. E, naturalmente, que, no entanto, antes mesmo da Roma antiga, nós encontramos a família aglutinada nas sociedades gregas, na sociedade da antiguidade, tanto ocidental como oriental, quase sempre formada de vínculos e de núcleos para a procriação dos futuros cidadãos para a guerra. Assim era em Esparta, principalmente. Atenas tinha uma legislação diferente. Ora, desenvolvendo os seus filhos para a guerra, que eram encaminhados ao Estado, ora também, para a arte, para a beleza, para a filosofia, para os sofismas, para a arte de reflexionar, para as grandes discussões na ágora, na praça do mercado. Mas a verdade é que essa conceituação da família, conforme nós conhecemos hoje, ainda não era tão clara assim nessas sociedades antigas. A Idade Média, rica de uma série de contextos, de conceitos, e ao mesmo tempo pobre, no sentido da reprimenda e da repressão cultural, esses mil anos, praticamente, de sombra, no sentido filosófico, porque o dogma predominou sobre a livre reflexão e o pensamento, a Idade Média procurou atormentar e transformar a família, não naquela conceituação do direito romano, da lex romana, do grupo em torno da figura de um patriarca, consanguíneo ou não, mas a família era, a partir da Idade Média, aquela fruto do casal, do casamento religioso, autorizada pelo poder religioso, que se associava à política humana e que estabelecia aquilo que deveria ser sacralizado e sacramentado por Deus, através dos métodos catequéticos, dos métodos perturbadores, a primeira filha era encaminhada ao convento, o primeiro filho ao sacerdócio, e o eslogan medieval era quando o sangue sai, o conhecimento entra, através dos métodos de decoração dos textos religiosos, de obediência servil e racional à igreja e às instituições religiosas, encaminhava o indivíduo para a dedicação e o servilismo aos poderes totalitários do passado, que deveria se submeter sem contradita, sem questionamento, sem qualquer tipo de manifestação e de exaltação. Mais adiante, depois da renascença, do empirismo, do iluminismo e dos grandes movimentos intelectuais, a família passa por uma nova transformação e um novo abalo, quando, a partir da Revolução Francesa, os direitos humanos proclamados e uma série de direitos e garantias constituídas, de garantias fundamentais estabelecidas, de uma série de conquistas sociais e civis, o direito ao voto, a ação social, uma certa autonomia, alguns direitos estabelecidos pela legislação, a família passa a ser agora aquela socialmente considerada a partir, não necessariamente do casamento religioso, mas agora do casamento laico, do casamento feito sob o amparo das leis, que estabelecia a regulação da sociedade, estabelece ainda, claro, através da coibição do abuso, do direito à propriedade, da herança familiar, dos vínculos matrimoniais, do patrimônio principalmente, a ideia do patrimônio, a ideia do matrimônio, porque são duas palavras antagônicas do ponto de vista sexual, dando a entender nessa colocação das sociedades patriarcais e machistas, matrimônio, mater, a ideia de que o matrimônio e o casamento é estabelecido e mantido pela mulher, patrimônio, pater, a ideia das conquistas materiais estarem adestritas exclusivamente ao sujeito do sexo masculino, essa ideia que originaria o termo conjugal, vínculo conjugal, que já na sua origem é um fardo, é uma desgraça, é um peso colocado sobre as costas do indivíduo, porque o termo conjugal significa jugo compartilhado, na palavra já está dizendo que a relação conjugal é um fardo, é um suplício, é um martírio, é um sofrimento, um jugo compartilhado, ou seja, uma pena que a pessoa deve carregar, essa ideia está tão envolvida e tão presente no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo, a ponto de, quando uma pessoa nos trata com falta de educação, não fala com a gente, é ignorante, é indiferente, passa sem falar, a gente pergunta, dormiu comigo, foi? Quer dizer, dando a entender que o casal que dorme junto não se fala, se trata com desrespeito, não tem atenção e delicadeza, o que não deixa de ser uma grande verdade no sentido da prática vivencial e de revelar uma grande sabedoria que nos revela em nossa intimidade mais interior, mais intensa, a verdade é, no entanto, que a família vem sofrendo outras alterações, outros abalos, não sei se para pior ou para o melhor, não estou colocando aqui no juízo de valor, mas após a Revolução Francesa veio as revoluções industriais e aquela família que era mais extensa, quase sempre com a terceira geração de mais velhos, os avós, a sogra, o sogro, que eram cuidados pela figura feminina que ficava no lar, agora passa uma alteração graças às famílias que ficam em torno das grandes indústrias, das grandes empresas que começam a se estabelecer, principalmente no final do século XIX e começo do século XX, quando a família passa a ser reduzida na sua constituição nuclear, o casal e os filhos, e as instituições começam a ser estabelecidas, instituições para os idosos, na Europa e nos Estados Unidos começam assim, para dar conta dos idosos, para dar conta de algumas crianças, sejam os orfanatos, sejam as creches em regime de tempo integral, graças às modificações que a família passa a experimentar e as instituições, após a Segunda Guerra Mundial, quando um sem número de famílias são destruídas, isto é, a figura paternal, a figura masculina, é destruída, é aniquilada pela guerra, muitos homens acabam morrendo, e as famílias europeias e norte-americanas, principalmente ficam com famílias em torno de uma figura feminina, passa-se a uma nova alteração e a uma nova mentalidade, quando não apenas os sobrenomes passam a se modificar, mas, sobretudo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, na atividade remunerativa, a sua emancipação, a sua reivindicação de melhores condições de trabalho, a igualdade com o ser masculino em termos de oportunidade, em termos de desenvolvimento intelectual, de valores profissionais, o que, de alguma forma, assinala o progresso, o desenvolvimento da sociedade, e mais adiante a década de 60, pós-segunda guerra mundial, quando, em nosso ponto de vista, houve um excesso, um excesso de contestação, porque todo movimento que é muito reprimido, quando se libera, tenta, de alguma forma, ir para o outro extremo, e o excesso levou, claro, que os questionamentos bizarros, o exagero, aqueles tabus do passado, em que não se falava como é o caso da sexualidade, como é o caso da vida familiar, íntima, como é o caso de alguns preconceitos que ficavam sem ser tocados, agora emergem de tal forma, a ponto da sociedade ser acusada de hipócrita, e aquela mentalidade da contracultura da década de 60, estabeleceu que a família é uma instituição ultrapassada, obsoleta, e o excesso gerou naturalmente uma série de modificações, é claro, que ainda estamos vendo e observando esses efeitos, sem aqui emitir nenhum juízo de valor, a família se modificou, é claro, a mulher, na sua emancipação, tem o direito e é válido essas conquistas exteriores, mas ainda estamos avaliando em que medida, em que nível, porque ao assumir a maternidade, como a paternidade também, é óbvio que há um preço a pagar, e muitas vezes há o dilema de muitas mulheres até hoje do sucesso profissional conciliar com a vida, com filhos, com família, e esse dilema que a maioria das criaturas nesse processo de prosperidade material acaba vivenciando, acaba experimentando e não temos uma resposta para isso. De um lado, uma conquista de emancipação, do outro lado, é natural pensar que o excesso da ausência no lar gera uma falta que não é substituída por funcionários remunerados. Por melhores que sejam os funcionários remunerados, eles são pagos para cuidar, para dar atenção e não para amar. E ainda que os amem os nossos filhos, não são a mesma coisa que os nossos filhos. O funcionário remunerado pode estar ali para colaborar e não para nos substituir. Onde algumas mães e pais também, porque o homem quase sempre foi, muitas vezes, muito mais irresponsável do que a mulher, historicamente falando, a paternidade consciente é um fenômeno ainda que tende a crescer ao longo da evolução, mas a maternidade quase sempre tem essa mensagem ou tem uma recorrência constante, maior de uma dedicação mais legítima, genuína, em detrimento do homem que às vezes até abandona o lar por irresponsabilidade e por instabilidade. É natural pensar que essa falta gera efeitos que a sociedade ainda está estudando nas próximas gerações, tentando entender esse fenômeno. A ausência da mãe, como dizem os psicanalistas, a figura e imagem da mãe inconsciente que está presente nas presenças do filho, quase sempre é mais danosa a ausência do que a ausência da figura paterna. Quase sempre. As exceções confirmam a regra. Mas a verdade é que tudo isso demarca uma evolução, conquista de novos valores para que depois de um excesso de um lado, excesso de outro, o feminismo, o feminismo da década de 60, da década de 70, iam certos exageros quando algumas mulheres do movimento feminista acharam que para conseguir igualdade deveriam se igualar aos homens naquilo que os homens têm de pior. Nos vícios masculinos dos quais os homens ainda não conseguiram se libertar no abandono da maternidade, no desrespeito ao lar, na promiscuidade sexual, degenerando-se nos excessos daquilo que era de pior nos homens e não necessariamente na reivindicação das oportunidades que a mulher tem o direito em pé de igualdade com o sujeito masculino. A verdade é que esse movimento de contracultura declarou que a família era uma instituição ultrapassada, assim como a ética, assim como a civilização. O grande slogan do movimento Ripie, fazer amor, era o convite ao barbarismo do amor sexual, do amor primitivo apenas, voltar às origens primitivas, fazer uma sociedade alternativa, como declamava um poeta popular brasileiro muito conhecido, fazer uma sociedade alternativa, quebrar com os valores da civilização, o retorno ao primitivismo, alguns artistas célebres da época do rock'n'roll norte-americano, como da MPB brasileira, se refugiarem em alguns locais hippies, como é o caso de aqui de Arembep, para fumar maconha e fazer uma comunidade hippie, numa atitude primitivista, contestando os valores da sociedade, dizendo que a família era uma instituição superada e que estava com os dias contados. Ledo engano todos eles. Ledo engano, porque quanto mais o tempo passa, a família vai se modificando, vai se conformando, e cada vez mais é necessário nos tempos atuais. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, examinou a questão do mundo espiritual e das relações do mundo material com o mundo espiritual. E na terceira parte da obra mencionada, Allan Kardec tem a sabedoria de, ao examinar as leis morais, examinar uma das leis básicas da vida material, que é a lei de reprodução, graças a qual ele recebeu valiosas informações do mundo espiritual, entre as quais, aquela que se encontra no item 695 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta mais ou menos assim, que pensar da união de dois seres no vínculo conjugal, ele não usa essas palavras, na união permanente entre dois seres para a formação da família, e os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. indicando ali não apenas a ideia de que a família é um elemento de progresso, a resposta é muito mais sutil e sábia. Em poucas palavras, as entidades evoluídas, como é comum nas entidades evoluídas, o poder de síntese, fala muito em poucas palavras, as entidades inferiores é que fala, fala como eu e não dizem nada. Mas as entidades evoluídas é que tem esse poder de síntese, de dizer poucas coisas, muitas coisas em poucas palavras. E diz no item em 695, as entidades é um progresso na marcha da humanidade, quer dizer também que a monogamia é uma conquista extraordinária do desenvolvimento da sociedade, do pensamento. A monogamia assinala uma época em que o instinto é sobrepujado, é administrado pela razão e pelo sentimento, onde as relações não são da vida dos animais, as relações sexuais fortuitas. Mais adiante, na lei de sociedade, Allan Kardec volta à questão quando pergunta o que aconteceria à sociedade, item 775, se a família fosse abolida da sociedade. E os espíritos respondem, voltar-se-ia à vida dos animais, ao estado animal primitivo, seria uma recrudescência ao egoísmo. E Allan Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo que se nós abolíssemos a família, recrudesceríamos às sociedades primitivas onde as relações sexuais fortuitas demarcavam a predominância do instinto sobre o sentimento, o apelo sensorial, o apelo sexual, porque toda a família, ou a família de um modo geral, mesmo as famílias com configurações mais modernas, começa na união do casal, na união de dois seres. Interessante essa expressão de Kardec, dois seres. Essa união conjugal demarca, portanto, a estrutura nuclear da família. Por isso, a relação conjugal deve ser cuidada. A relação conjugal também é um desafio, um desafio para todos nós. E os Espíritos, quando estabelecem essa ideia, de alguma forma, dizem para nós, sendo a monogamia o estado ideal em que os sentimentos predominam sobre o instinto, eles querem nos dizer que nós, acostumados em épocas de milênios anteriores, como diz Joana de Andres, em priscas eras, em evoluções primárias e ancestrais, a poligamia e as relações conturbadas, as relações conturbadas e insatisfeitas, inquietas, a monogamia é um recurso para a educação emocional, para a educação social, para a estabilidade, a estabilidade e a educação sexual também, no vínculo que vai transmutando o impulso meramente extintivo e biológico em expressões de afetividade também, ainda que o laço sexual permaneça. Uma coisa não anula a outra. Mas é essa a ideia e é esse projeto de tal forma que ninguém em sã consciência encontra um casal com 50 anos se ela é de casado que não olhe para um casal desse e não se admire. porque para levar uma união adiante de anos foi necessário muito perdão, foi necessário muita compreensão porque a imagem da lua de mel é muito atraente mas é fantasia. A convivência a dois como diz um amigo meu é uma fisioterapia espiritual porque viver em família é ser incomodado. Você quer ficar no escuro alguém chega lá e acende a luz. Você quer acender a luz alguém vai lá e apaga a luz. Viver em família é ser convidado a ser incomodado. É um desafio e por isso é necessário que a gente tenha a ótica do espírito. Olhar a família sob as lentes do ser imortal que é isso que a doutrina espírita vai agregar. Porque até agora o que eu falei a psicologia formal fala a família é o laboratório inicial da formação do ser o sujeito social é o primeiro núcleo de socialização do sujeito de aquisição de habilidades e competências de desenvolvimento de linguagem isso pedagogia psicologia sociologia falam é o momento da construção do ego do indivíduo é o treinamento da socialização do indivíduo naquele núcleo para mais tarde a república maior numa república miniaturizada onde há figuras de autoridade onde há cidadãos comuns sociedade civil poder político poder público hierarquia ali de maneira miniaturizada mas isso as ciências humanas e acadêmicas e materiais falam o espiritismo agrega um fator muito importante que vem dizer que a família não é apenas um grupo biológico que o acaso material da natureza o espermatozoide que fecundou o óvulo organizou mas são espíritos é um grupo de espíritos Allan Kardec no capítulo 14 de o Evangelho segundo o Espiritismo rapa e mãe quando fala sobre laços de família ele vai dizer frequentemente as famílias no mundo antes se reuniam no espaço ele usa essa expressão por laços de simpatia quando você vê na obra kardeciana simpatia não quer dizer que a simpatia seja necessariamente os dois se amarem reciprocamente porque dois espíritos que se odeiam são espíritos simpáticos porque estão no mesmo nível agora por exemplo por isso que Allan Kardec diz em outro momento que um espírito evoluído é antipático ao espírito inferior porque não há identidade não é que o espírito superior sinta antipatia a expressão vem do francês então as famílias se reúnem por laços de simpatia no espaço e frequentemente se materializam no mundo físico ou seja os laços de família diz Allan Kardec quase sempre remontam raízes no mínimo na erraticidade para não dizer em várias experiências para não dizer que o amor que a gente está construindo na família agora a gente vai precisar construir talvez 500 anos um bom relacionamento afetivo talvez um casal espiritualmente que se harmoniza é um casal às vezes que teve experiências conjugais em 10 15 reencarnações e você quer mudar um marido ou uma esposa em 10 dias relacionamento com sogra mil anos então por que? porque é um exercício remonta a espiritualidade às vezes remonta várias experiências a família é um projeto tão interessante porque como é um grupo de espíritos que se revezam de papéis significa dizer que o amor aumenta porque o amor que eu tenho por aquele ser eu venho como pai dele depois ele vem como meu pai depois eu venho como mãe depois vemos como irmãos depois vemos como cônjuges ora se eu experimento diversos papéis com aquele ser amado eu consigo desenvolver ângulos diferentes de um mesmo sentimento do amor ou seja a reencarnação faz aumentar o amor porque eu vivo papéis diferentes com aquele ser querido e o amor aumenta eu não vivo apenas uma experiência exclusiva eu inverto papéis eu alterno então eu desenvolvo um amor mais profundo um amor de alma para alma e não do corpo então isso é interessante a gente pensar os laços espirituais os vínculos que se remontam a existências passadas esses relacionamentos porque o outro diz a psicologia me ajuda também a me conhecer a psicanálise diz isso muito bem eu me conheço através da minha autoavaliação mas também na minha interação com o outro porque se eu me alinar para tentar me conhecer eu vou perder a referência veja que dicotomia que paradoxo interessante eu preciso de momentos a sós para me conhecer mas eu preciso lei de sociedade interagir com o meu próximo porque minha interação com o meu próximo me ajuda a me conhecer porque o outro é uma espécie de espelho dizem os psicanalistas um espelho que reflete um pouco do que eu sou seja na diferença porque tudo aquilo que ele é eu não sou então o que ele é me ajuda a saber o que eu não sou portanto me ajuda também a conhecer aquilo que eu sou a partir daquilo que eu não sou como também nos vínculos de identidade onde eu me reconheço daí a pessoa que se aliena Nelson Mandela ficou 27 anos na solitária e para não se alienar ficava fazendo 27 anos fazendo discurso sozinho por conta da necessidade dessa natureza Allan Kardec em uma nota de rodapé em lei de sociedade vai dizer os laços sociais são indispensáveis ao progresso parênteses comentário nosso você pode evoluir o espírito não evolui intelectualmente e moralmente intelectualmente nós evoluímos até fazendo curso à distância ou até autodidata no autodidatismo mas a evolução dos sentimentos a evolução moral você só consegue nos relacionamentos na interação com o outro Kardec diz os laços sociais são indispensáveis ao progresso aí no mesmo parágrafo ele diz assim e os laços de família fortalecem os laços sociais o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer o seguinte que a sociedade se é preconceituosa é porque as famílias são se a sociedade é agressiva é porque as famílias são agressivas se a sociedade é intolerante com o próximo é porque as famílias são intolerantes esse núcleo essa ideia esse exercício inicial André Luiz no livro Agenda Cristã ele costuma dizer o maior desafio em família é você conseguir tratar o seu familiar como você trata uma visita olha que negócio difícil porque quando a visita chega você fica à vontade dá o melhor lugar se a visita quebrar alguma coisa você não não se incomode não tá tudo bem agora se um familiar olha cuidado tá chegando perto cuidado não vai quebrar não e aí a gente tem a dicotomia né a gente tem por exemplo fora é por favor pois não obrigado bom dia com licença em casa é sai me deixa em paz não fale comigo não quem nós somos? talvez somos as duas coisas aquilo que a gente gostaria de conquistar por definitivo e a gente treina na sociedade e aquilo que se revela na convivência mais próxima porque toda relação próxima tem a mágica de colocar os nossos defeitos para fora aliás tem a mágica de colocar-nos para fora defeitos e virtudes as nossas características quanto mais próxima é a relação quanto mais próximo o relacionamento maior a intimidade e mais a gente conhece o outro e o outro não nos conhece sabe o que isso quer dizer? que na família a gente tem um trabalho de profundidade na família a gente tem um desafio de trabalhar coisas muito íntimas coisas que a gente não trabalha numa relação social mais afastada na família a gente se trabalha porque há uns atritos quanto mais próxima a relação mais a gente se atrita mais a gente vai se atritar porque como nós somos espíritos perfeitos as nossas imperfeições mesmo o bem que a gente faz a gente faz o bem imperfeitamente e aí a gente faz uma coisa querendo fazer o bem e o outro entende aquilo como outra coisa e às vezes se magoa não foi nem a nossa intenção e também não foi a intenção dele se magoar ele só entendeu a mensagem errada quantas comunicações ruídos de comunicações acontecem na família dessa forma por isso o entendimento o diálogo por isso a prece como foi falado aqui para a nossa companheira que nos antecedeu a prece em família as características que foram colocadas aqui da prece que beleza da elevação do pensamento do sentimento da prece em família que está nos faltando muito porque quase sempre a gente faz do momento do evangelho no lar em casa um momento quase de sermão eu às vezes já participei de um evangelho no lar em casa de algumas famílias que até eu não suportei porque era aquela coisa quase da idade média então os filhos adolescente jovem primeiro que é uma prece que dura 20 minutos aí o jovem que é inquieto não aguenta o evangelho no lar não é um momento para dar sermão para dizer aqui olha isso é para você é para todo mundo porque vira bate boca é um momento descontraído de falar das coisas e de colocar o aspecto espiritual das coisas do dia a dia mesmo em conversação familiar para tornar a coisa agradável aos filhos jovens, adolescentes crianças então tudo isso é necessário a gente ter a gente desenvolver e é interessante porque quase sempre na família nos vínculos familiares a gente acaba trabalhando essas questões de profundidade Emmanuel na obra pensamento e vida vai dizer no capítulo 12 que a família é definida pelo mundo espiritual como centro essencial dos nossos reflexos ou seja uma espécie de espelho dos nossos reflexos mais íntimos aquilo que ao longo das encarnações eu emiti eu emiti para a vida agora eu recebo da vida na família a família é uma miniatura daquilo que eu sou centro essencial dos nossos reflexos sabe o que isso quer dizer? você pega todo mundo da sua família faz aí uma soma depois pega aí a média geral é você é assim eu mesmo estou me reconhecendo assim quanta coisa eu olhava para minha mãe e ficava pensando meu Deus aquela coisa metódica sistemática olha eu ultimamente as mesmas coisas reproduzindo as mesmas coisas centro essencial dos nossos reflexos a família a família é um espelho daquilo que a gente fez com a nossa consciência ao longo de várias encarnações que se materializa ali em afinidades em falta de afinidades em dificuldade de relacionamento em prazer também em afetividade em harmonia a família é esse produto porque as vezes a gente vê a família e diz assim poxa a gente avalia de de fora de fora para dentro então como é difícil tolerar como é difícil suportar como é difícil compreender fulano beltrano cicrando e a gente não pensa o quanto é difícil eles nos suportarem porque a gente acha eu eu sou uma pessoa super agradável sou uma pessoa fantástica desde que Deus me criou eu convivo comigo mesmo muito bem sou ótimo e as vezes não sabemos quanta gente está suando para nos tolerar como diz o evangelho suportar uns aos outros os espíritos dizem nem diz amar suportar primeiro porque o tolerar e o amar vem depois como consequência como o exercício então centro essencial dos nossos reflexos se a família é o centro essencial dos nossos reflexos se a família é um grupo de espíritos que tem vínculos não é coerente a gente dizer nasci errado não pedi para nascer implorou não Deus errou e me jogou e me jogou na família errada está de brincadeira está de brincadeira ou então como alguns espíritas tem dito que eu tenho me assustado não é porque o casal estava tendo um vínculo sexual aí o espírito passou tropeçou e reencarnou não existe isso não existe esse negócio há razões muito profundas nenhuma família diz Emmanuel é estabelecida de maneira aleatória o que não quer dizer que nem toda família está programada porque tem coisas que são no fundo do nosso livre-arbítrio a gente escolhe ter dois daqui a pouco quer ter quatro filhos e as leis de equilíbrio se alteram a gente pode alterar aquela programação prévia inicial que não é uma determinação é uma programação prévia a gente pode alterar para melhor para pior porque tudo isso está sendo estabelecido eu tenho um amigo que noivou com uma garota trinta anos quando resolveu casar ele tinha cinquenta e quatro ele casou com outra mais jovem para ter filho não estava programado isso ele ficar noivo trinta anos de uma pessoa para casar com a segunda que apareceu furto do livre-arbítrio e aí seria pai com quase sessenta é óbvio que tem dificuldade se havia uma programação de ele receber aquele espírito como filho lá atrás é óbvio que agora há uma dificuldade maior não que não possa eu tenho filho de três anos com trinta e poucos anos não vou dizer a idade porque é falta de caridade quase não aguento acompanhar o ritmo dele imagina se eu tivesse a cento e quatro então nós vemos essa causa e efeito centro essencial dos nossos reflexos sabe o que isso quer dizer? que tudo aquilo que eu dou para a vida a vida vai me devolvendo na mesma medida não de maneira imediata e nem com caráter punitivo mas com caráter de organização de ampliação quando positivo ou de reorganização quando não positivo tudo aliás na própria encarnação a gente vê isso saia por aí distribuindo simpatia sorriso etc e veja como as pessoas te tratam agora faça um exercício uma semana de mau humor dá trabalho mas você vai conseguir tratando as pessoas mal entre no elevador não fale com ninguém se alguém dizer bom dia bom dia para você para mim não para você ver o que é que você recebe de volta reunião de condomínio traje todo mundo mal não pague o condomínio para você ver as mentes em cima de você porque se você não pagar os outros tem que pagar ah não sei porque eu estou com dor de cabeça toda hora com mal estado do estômago não tenho nada de saúde só vivo passando mal ah é obsessor desencarnado não são mentes de encarnado por conta da antipatia que você vai gerando ao seu redor no trato com os outros nos relacionamentos isso tem a ver portanto com essa ideia então por exemplo eu perturbo uma jovem seduzo prometo uma coisa e depois largo ela como objeto essa jovem se perturba corrompe se atormenta se prostitui e eu vou adiante um dia eu vou encontrá-la e aquilo que eu coloquei nos sentimentos dela eu vou ter que me reorganizar eu vou ter que redirecionar há um caso conhecido o pai de André Luiz em nosso lar além da esposa teve duas amantes e aí depois de sair do umbral que ficou anos penando com as duas se engalfiando lá em cima dele a mãe de André Luiz em esferas para além de nosso lar nem foi porque o sonho do consumo de muito espírito é para nosso lar a mãe de André Luiz não estava nem em nosso lar estava em regiões ainda sublimes que André Luiz nem tinha acesso por voluntário por voluntariedade sem precisar ela escolhe que a próxima encarnação do seu marido ela volta com ele como esposa dele para ajudá-lo só que havia uma determinação ela não precisava voltar ela voltava ela voltava por amor porque quis só que as duas mulheres que ele perverteu voltaria como filhas dele agora você imagina esse pai com duas filhas que foram as duas amantes do passado imagina o que vai ser dentro de casa os ciúmes as posses quando a menina começar a namorar ele vai para o centro espírita tomar passe fazer desobsessão vai querer morrer porque são as paixões do passado sublimando agora sublimando agora Chico Xavier dizia que a gente contrai dívida no atacado e vai pagando aprestações é verdade porque eu mato alguém aí em próxima encarnação eu recebo esse alguém como filho ou seja tirei a vida física agora dou a vida física e aí o mal que eu fiz a ele a violência que eu fiz a ele eu vou pagando aprestações educando direcionando encaminhando escola atendimento todo esse direcionamento quando nós dois desencarnarmos mesmo que ele tenha acesso a um passado onde foi vítima minha onde eu fiz mal a ele a mais recente reencarnação foi de um vínculo de pai e filho predomina olha como a providência divina coloca na família mágoas que são reconciliadas pelo vínculo a partir do vínculo material consanguíneo para o desenvolvimento de laços espirituais que são laços mais contundentes Kardec diz isso em Evangelho Segundo o Espiritismo a família pelos laços materiais pelos laços corporais e o parentesco espiritual uma são vínculos frágeis da consanguinidade e as outras são as famílias espirituais que são os laços fortes mas a família material o nosso compromisso imediato é justamente para desenvolver esses laços de afetos mais profundos de afetos mais profundos então é esse o desafio na família é claro que nós temos compromisso imediato com aqueles que estão mais próximos sem é claro ter o egoísmo de família de só ficar atendendo os meus e não distender os braços para a humanidade mas também não fugir da família enquanto nossa família precisa de nós para sair salvando os outros nós espíritas temos muita tendência disso a pessoa está aí salvando a família dos outros e se esquecendo a sua própria família que está precisando de ajuda em casa e o compromisso com os mais imediatos que a vida colocou para mim então é necessário ter esse cuidado eu me lembro que o Divaldo Franco certa vez contou e ele contou isso várias vezes na mansão do caminho um caso que chocou ele muito que foi uma senhora que chegou com uma filha pré-adolescente a situação era perturbadora porque a mãe quis matar a menina despediu os empregados no dia e começou a afogar e enforcar até que saiu daquele transe não sei o que deu nela e ela simplesmente quando saiu a menina disse quando meu pai chegar ele vai saber você quis me matar correu para os braços do pai e contou para o pai o pai pediu a separação e estava conseguindo a guarda da menina ela chegou atordoada mas ainda estava no divórcio litigioso não sabia o que fazer tudo começou porque ela começou a sentir um ciúme exacerbado na menina com o pai e a menina parecia abraçar o pai e envolver o pai de tal forma que o pai sentia algo estimulado era um complexo de édipo da psicanálise de Electra e ela ao invés de trabalhar aquilo que pode ter reminiscência de reencarnação foi tomando um ciúme e considerou a filha uma rival o rival disse que quando ouviu essa história disse que não sabia o que falar porque qualquer coisa colocada errada podia uma tragédia cair na frente dele ali uma família ele disse eu não sabia o que dizer até que o doutor Bezerra de Menezes apareceu e disse meu filho olha deixa eu lhe dizer uma coisa a esposa de hoje foi uma amante de ontem e a amante de ontem amante de ontem voltou como esposa e a esposa agredida voltou como filha para sublimarem os sentimentos diga a ela que converse com a menina enquanto a menina estava dormindo porque isso é um drama de outra encarnação porque pode complicar mais aquela técnica de conversar com o filho porque o espírito ouve e absorve enquanto ele está dormindo a psicologia fala que o inconsciente absorve seja o que for é essa quase que uma hipnose uma indução e realmente o caso que se desdobra quase gerou uma tragédia mas houve uma vitória e um bloqueio daquela lembrança então como diz Emmanuel e Joana de Angelis fala isso também em O Despertar do Espírito mede-se a maturidade psicológica do indivíduo pelas vitórias que ele alcança na intimidade do lar e quando eu me refiro a vitórias eu não quero dizer que pra ser vitorioso dentro do lar você vai evangelizar todo mundo todo mundo vai ficar agora santo e zildinho não porque ninguém age com violência Jesus conviveu com discípulos e não ficou preocupado em mudar a cabeça de Judas em violentar a mentalidade de Pedro cada um foi despertando ele fez a sua tarefa a parte dele que ele cabia a mesma coisa nos compete vencer internamente os desafios em casa ainda que a família não mude ainda que a esposa não mude o marido não mude mas como diz Emmanuel em uma bela mensagem recomendo aliás está no livro Ideal Espírita Diversos Espíritos a mensagem se chama Em Casa ele vai dizer o marido alcoólatra de hoje é aquele que foi abandonado trocado por outro e bebeu até morrer a mulher ingrata ciumenta é aquela que foi trocada no altar e deixado na igreja em pleno casamento o filho ingrato que nos criva de aflição foi aquele que a gente colocou numa casa de misericórdia e abandonou na orfandade voltam para nós não justifica os atos deles atualmente mas pelo menos explica as reminiscências inconscientes do passado os conflitos do passado em vida e sexo Emmanuel chega a dizer o futuro a humanidade vai criar determinados educandários para ajudar na maternidade e na paternidade verdadeiras escolas psicológicas para orientar os pais e mães na terra diz ele em plena década de 40 isso porque faz-se necessário que a gente se volte para a família que a gente entenda a família que a gente entenda que há um desafio ali e que ninguém vai conseguir se realizar completamente agredindo e negligenciando a família para buscar fugas psicológicas o que não quer dizer que nós não podemos fazer escolhas em nossa vida e em algumas situações diante de um mal que se agrava exemplo um vínculo que pode gerar um homicídio uma separação para que não haja algo pior mas cada uma que deve refletir e cada uma que deve tomar essa decisão de acordo com a sua consciência com a sua própria consciência a verdade é que no entanto a família é um grande desafio desafio que faz com que o instinto seja sublimado em sentimento e o sentimento em amor profundo a fera diz André Luiz em No Mundo Maior que lambe o filho é a futura mãe que acaricia o filho nos braços esse psiquismo que vai se desenvolvendo milênios e é na convivência que a gente treina hábitos porque na convivência a convivência nos permite exercitar as virtudes cristãs nas relações próximas a gente vai ferir e vai ser ferido a gente vai magoar e vai ser magoado vai nos exigir a compreensão a paciência a tolerância o perdão a maturidade de desenvolver valores e é essa oportunidade a oportunidade que se você se nós temos alguma família difícil ou algum familiar especificamente difícil que exercitemos tenhamos a oportunidade de dizer que ali está talvez um treinamento não aprendemos tanto não foi falado aqui inclusive e eu tive a alegria de poder acompanhar a dissonância entre teoria e prática o saber o saber espírito o saber cristão e nem sempre conseguir colocar em prática são nas oportunidades que nós chamamos de dolorosas nenhum masoquismo de minha parte porque eu não gosto de sofrer mas são naquelas oportunidades chamadas dolorosas que nós podemos exercitar as virtudes quem é que vai exercitar o perdão se não na mágoa como é que a gente exercita a paciência se não com uma pessoa irritante porque senão a gente vai exercitar a paciência com o Chico Xavier aí até eu não, a gente exercita a paciência as virtudes com o desafio esses choques nos relacionamentos é que nos impulsionam para frente é que nos faz entender o amor divino de uma maneira maior é que nos faz entender que por trás da família é um projeto divino bem estruturado e para concluir o nosso comentário lembro-me da saga de Emmanuel em há dois mil anos a autobiografia dele os espíritas conhecemos muito essa obra a maioria dos espíritas já compulsou essas páginas a própria saga da queda dele quando o senador de Roma na antiga Roma antiga teve oportunidade de conhecer e viver uma relação de amizade com o ponso Pilatos o processo de Jesus passou nas suas mãos ele era mais poderoso politicamente do que o próprio Pilatos porque era senador de César e viveu a experiência de ver a sua esposa se tornar uma cristã legítima mais tarde por uma calúnia uma calúnia de uma pessoa psicopata que queria causar intriga no casal que chegou aí ao médium da época um feiticeiro mas era um médium realmente e o médium diz minha senhora o médium era um clarividente autêntico embora comercializava a mediunidade minha senhora através da minha clarividência aqui eu vejo esse homem que pode até ceder as suas seduções de mulher caprichosa mas eu vejo uma companheira do lado que é um anjo se a senhora se meter a senhora pode até conseguir ele pra você mas a senhora vai estar cavando um sofrimento muito grande pra você mesma a senhora vai estar contraindo um débito eu recebo dinheiro e faço o trabalho o que quiser pra quem chega aqui mas eu tenho o pudor de dizer isso pra você porque eu estou vendo na minha clarividência era um fenômeno autêntico e a intriga no entanto é armada uma calúnia bem urdida numa sociedade machista e patriarcal o diálogo que ele tem com ela naquele dia quando chama ela de volta pra casa ele se considerava traído por ela porque viu ela disfarçada entrando pelo lugar onde entram as prostitutas para se relacionar com Pilatos ela estava ali vestida de serva humilde para não ser identificada porque era uma patrícia conhecida mas ele se achou traído negou qualquer explicação o diálogo na obra de Emmanuel é forte porque ele chama ela e diz assim eu só não mato você porque você é a mãe dos meus filhos você vai ficar num quarto aqui dedicado aos servos em absoluto desprezo não se dirija a mim nunca mais um dia na semana eu vou permitir que meus filhos tenham contato com a mãe porque mais do que isso é uma influência perniciosa para ele e durante 25 anos foi assim 25 anos no mais absoluto silêncio ela frequentando as reuniões cristãs com a escrava Ana amando o amor espiritual do Cristo e o amor humano que era ele não se justificou não se defendeu não esclareceu mas tarde foi martirizada no circo romano e ele só no final da obra já estou contando até o final da obra só no final da obra ele vai despertar já cego antes de morrer pela erupção do Vesúvio e o vulcão que é tomar conta dele e da sua filha Flávia ambos aliás tinham o mesmo temperamento orgulhoso e apaixonado abraçados e queimados vivos é que ele desperta para a grandeza da sua esposa Lívia que vem recebê-lo de altas esferas detalhe agora Chico Xavier declarou isso em conversa com amigos e Marlene Nobre inclusive registrou isso na Folha Espírita de São Paulo e se não me falo a memória no livro Lições de Sabedoria uma coletânea de entrevistas do Chico para Marlene Nobre Chico Xavier comentou que até hoje dois mil anos depois mais de dois mil anos depois Lívia não mais reencarnou não mais precisou reencarnar e ele Emmanuel vem reencarnando 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 para atingir o nível onde ela está antes de reencarnar porque ele está encarnado agora mas no mundo espiritual Chico dizia que de vez em quando ele se encontrava com ela uma vez por semana mas ele não tinha condição de ficar na esfera onde ela estava foi o martírio que ela viveu mas valeu a pena em condição que ela ficou porque aproveitou as experiências do lá para o crescimento interior para o desenvolvimento íntimo as pequenas alfinetadas como diz o espírito amigo na mensagem sobre a paciência e Chico disse mais uma coisa que não está no livro Chico disse que inclusive o Publio Lentulus o senador teve relações com outras mulheres depois que se revoltou no matrimônio e se achou traído ora bem vale portanto a pena aproveitar a experiência de qualquer desafio nos relacionamentos para crescer para crescer internamente para sermos pessoas melhores não necessariamente através dessas experiências mais fortes agressivas que eu citei mas nas pequenas tolerâncias do dia a dia porque a alma nobre se agiganta nas pequenas coisas que não tem muitos aplausos é por essa razão que a família e a evolução espiritual são termos de uma mesma equação muito obrigado muita paz aplausos aplausos Tchau.